Eu já puxei o dedo de místico. Tá louco? Aê família, levanta a mão, vamos passar uma vibe pro ZMC. E aí, vamos dar atenção pra matar e botar a Ju certo, rapaziada! Ai, já tá aqui. Ai, sem maldade. Ai. Olha o beat. Quem vai puxar o grito? Quem vai puxar o grito? Aê! Eu mandava de Fusquinha, agora eu ando de Mustang. O que vocês querem ver? Sangue! O Mustang quebrou o Fusquinha, que é o Bang. O que vocês querem ver? Sangue! Aê, já começo nesse beat. Seu Fusquinha é o Bang, é Bang Bang. Baby the Kid. Mas aê, eu vou matar essa criança. Que rima agora, cê tá ligado, não tem a poupança. Tipo, vai carregando, bota a caixa, encaixa, te mata agora. E depois cê precisa de faixa, mas não é faixa. Cê faixa, moleque, no ongo rap. Bota tua faixa em disco, tô subindo em rap. Aê, track, vou fazendo, não é itar track. Cê não tá trick, então cê tá ligado, faz o xilique que cê tem. Não vai além, se é rima, vai ver. Que eu te mando embora e cê não fica zen. Eu não fico zen, qual que é sua fita? Fica construindo, não manda uma punch, eu vou acabar com a sua vida. E aí, o menor bagulho é freestyle e o tiro livre. Eu vim aqui, você não se assegura no ringue. Cê fala que tá com o Bang Bang vacilão. Se vê uma quadrada ou só com as palavras, você treme na situação. Então, eu nem preciso pagar de bloco. Eu venho pra acabar com o t-subasa que sempre ele age como um lost. Trinta segundos, mano, eu achei que fosse quatro versos. Cê não mandou porra nenhuma, eu já te deixei perverso. Eu ganhei aqui sem fazer muito esforço. Eu vou atacar você e, como diz muito o CMC, quebrar seu pescoço. E aí, família, barulho pra esse primeiro round. Seja pra cima, seja o justo. Porque começou o barulho para a t-subasa. Barulho para a batista. Três, dois, um. Vamos lá. Barulho para a t-subasa. Batista. Então, um a zero, Batista. E quem terminou? Começa! Mata ele, cachorro. Aí, sem maldade, só que roubou o micro. Só que roubou o giz da professora, jogava um pouco alto. Sem maldade, sem maldade. Sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver. É isso. Ó só, é que o bagulho é louco e o processo é leito. Eu tô caminhando, mas não sei até onde eu vou. Trombeio de subasa é sem caô. Nem na sola do meu pé você vai ganhar com clamor. Amor, nós tá aqui de quebrada e taquera. Você é da praia que as ideias não prosperam. Esse aqui é o tipo de MC de construção. Não fala nada com nada e faz improvisação. Ou não? Não sei. Não consigo entender. Você disse que faz, mas só que eu não consegui. Pensei e elaborei. Batista veio com a causa sem o fim. Fala nada com nada e acha que ganha de mim. Aí. Falou que eu falo nada com nada, você vai entender. Se é rima, venho pra surpreender. Então cala sua boca, seu verso são clichê. Se é nada pra você, não é pra te atingir. Nem é pra você entender. Pois você falou de perverso, eu te mato agora. Moleque, você não faz assim. Se é rima mesmo, te mato. Mando pôr no universo, pois agora de rima trago o seu fim. Você falou que vai me parar no ringue, mas se é o Batista. Então você tá ligado que eu faço a rima é praga. Então se é o Batista, te mato com as cordas. E o abraço de urso, o freestyle do maga. Aê, se é fraco fazendo rima, não aguenta. E agora você pede construção e você não sustenta. Já que é rima boa, eu faço o que propaga. Se é construção, eu tô fazendo. Tô dando pedrada. Terceiro, 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 terceiro. Só dá preidrada aí. Gostei o empate, montou o terceiro round. Quem começa é 4-2-2-2. É o terceiro round. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tô fazendo rima no compasso, eu volto bem sim cloro. Nada com nada, um louco, bagulando um sanatório. Mas a esse é verso, te mato, é improvisado. Você saiu de um sanatório, fala bosta, é sanitário. Então são 4 versos, espera, depois você fala. Rima no compasso, vem os clubes do freestyle e exala. Tá esperando? Vem pra suave. Depois você pode até mandar. Pois agora acabou meus 4 versos e eu te deixo. Eu saí do sanatório, eu tava louco Só que eu tava andando pelo mudão Falaram que eu sou louco Porque eu acho que o hip-hop ainda é a salvação Ou não, eu não sei os irmãos Todos que tão loucos aqui pelo movimento Saí no sábado, 3 horas da tarde Pra ficar vendo os mano rimar no melento Eu não consigo entender Isso daqui que é o rap que vai salvar a vida Os caracos são loucos E ainda que vivem em cima da batida E eu só falo as merda E as merda que cê precisar de ouvir O que eu falo é a dádiva E um dia você vai conseguir cumprir Cê dádiva e eu te mato sem esperança Então cê vive bem Pois a sua foi a ignorância Aê, meu grande De fato vou matar E freestyle surpreende Cê nunca vai constar Tô vivendo bem Eu tô mec Tô querendo viver igual o BK Mas só que a prepotência não vai acabar comigo Só a intolerância é a lá que tá Então eu não sei aonde eu vou E nem onde eu vou estar Eu só quero conquistar o mundo Talvez toda via lá que tá Cê freestyle e te mato de prima Cê toma uma peia Cê nactar é nactar Não vive sem abelha Então cê pode parar A rima não é repetida Nactar é RJBK Pirâmide perdida A pirâmide perdida Só que o nactar não tá em você A abelha vai te tirar e vai falar Esse tá bofrê Mano, desse jeito não dá Você não é o dopre Cê não vai ganhar de mim Com a rima do Coel ou do TH, Adre Aí, aí, aí Então Sinceramente eu faço rima Vou seguindo no compasso E mando esse cara tomar no cu Já que é freestyle Eu sigo e já largo o aço Se for podre Eu volto o D Dace em Kung Fu Você volta, Adre Só que não é estilo Enquanto eu tô gravando com o Snoop Eu vou gravar hoje com o Dog Enquanto você vai só ser mais um noob Eu vou te tirar com o Headshot E hoje eu não sou mais um sniper Eu vim de AK-47 Porque eu tô de linha de frente Pra acabar com esses blocos Aí eu fazia barulho pra esse terceiro palco Sejam justos Por que começou o barulho para Tsubasa Barulho para Batista Batista para a próxima fase